Eu sou Shirella. Eu sou uma sacerdotisa da luz da criação. Minha única filha, Rune, está em coma. Eu tentei tudo o que estava ao meu alcance para salvá-la, mas fracassei. Uma noite houve uma explosão no céu. Estilhaços de luz caíram por toda Azeroth. Nós chamamos esse acontecimento de Noite das Estrelas Cadentes. Eu tive uma visão. Uma voz falou. Encontre os estilhaços, salve sua filha. Eu vi uma terra árida em Kalindor, cheia de perigos. Eu vi uma torre de ferro num lago escuro. Eu me despedi da minha filha e parti para salvar a vida dela. Shirella! Contra! Carga ou chaga de guerra! Brutus de vigia! Eu preciso passar despercebida e entrar nos sertões. Essa é sua última chance, anão! Se você abaixar o cano de atirar agora, só vamos raspar sua barba! Ha-ha-ha-ha-ha! Entra na luta! A glória aguarda você! Nunca vão me pegar com vida! Se você insiste... Eu atiro primeiro! A glória aguarda você! A glória aguarda você! Não se mexa! As armas! Pensa rápido! ZUGZUG! Os sertões pertencem à Horda! Vocês da Aliança têm que manter distância! Meu povo já foi expulso de outras terras! Preciso de cura! As armas! Eu preciso de um guia para atravessar os sertões! Se sobrevivermos agora, podes me ajudar? Eu já assinei um contrato! Obrigado! Obrigado, Girela! Aham! Saque! Tá feito! As armas! Porca miséria! Volta à vida! Não! Não tenho alvo! Não... Não tenho alvo! Outra descoberta é certeira! Motor em cá! As armas! As armas! Meu escudo! Por árvores! Impossível! Pagarinho! Meu escudo! Por árvores! Eu jurei te proteger! Eu jurei te proteger! Eu jurei! Estamos sendo atacados! Posições de batalha! Fique firme! Larga o dedo! Porca miséria! Pelo chave guerreiro! Zubzu! Brutus, recuem! Esse anão e o curador são poderosos demais! Conseguimos! Espera, senhor caçador! Aonde vais? Volta aqui! Passamos pelo posto avançado dos orques, mas eu sabia que, sem ajuda, os sertões me tragariam. Embora ele não admitisse, o mesmo parecia ser verdade para o anão também. Shirella contra Serena Pluma-Sangue! Não te aproximes, demônio! Este anão está sob minha proteção. Ele roubou os nossos tesouros! Tem que morrer! Morra! Para o céu! Larga o dedo! Eu te falei, guria, não precisa da sua juta! São tantos, tem certeza? Eu atiro primeiro! Sopra pelos seus crimes! Não se mexa! Asa bruxa! Merlox, dá um poder! Não acredito em nada que ela disse! Ela disse que tu roubaste dela. Bah, sim! Claro que eu roubei! Pensa rápido! A luz sagrada faz um pouco de cócegas! Morra na sombra! Você está sob o poder das sombras! Conheces estas terras? Estou procurando uma torre de ferro no meio de um lago escuro. Tu fala complicado, guria! Eu te levo para o teu pouso, se tu pagar! Tem uma coisa aqui para ti! Ah! Asa bruxa! Tem muito mais guardado aqui para você! Se tudo que te importa é ouro, podes ficar com minha parte do saque. Eu só quero salvar minha filha! Pois bem! Tu vai me deixar de barba molhada de tanto chorar! A luz sagrada faz um pouco de cócegas! Asa bruxa! Viemos de longe! Só para ver você! Cala que isto! Tô até que te salva numa luta, guria! Eu sou Tavish, lança-troce! Serviçal de ninguém a não ser eu mesmo! Não posso prometer riqueza nem glória. Mas juro pela minha vida que tentarei te manter inteiro. Para o leste tem um campo de petróleo no charco de lodo. Há empreendimentos S.A. Tem uma plataforma lá. Eu aposto minha barba como a torre de ferro das suas visões a essa plataforma. Vem comigo! Xirela contra a Fera Lodosa! Que é isso? Um lago escuro. Cheio de sedimentos. Que é isso? melhor não esperar uma recepção calorosa da fauna local que bom que tem um caçador habilidoso para me proteger ajuda tá feito olha o que eu achei vai ficar tudo bem na minha visão eu via um estilhaço de luz em cima da torre tenho que chegar ao topo vamos ter que abrir caminho na porrada olha o que eu achei preciso de cura vai ser moleza sobe na plataforma encontro o estilhaço e tua filha vai ficar boazinha num instante fácil é talvez para ti a e 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 a e a e e e e e o e e Eu estou espantando! Ai, e essa fumaça? A natureza parece perturbada aqui. Bah, minhas botas estão mais sujas que chão de cocheira. Vamos terminar logo com isso. Ahá, saque! Você está pagando pela minha edição. O poder tem seu preço. Pessoal, estou em todas as partes. Eu atiro primeiro. E na porta-se? Não, não! O que é o que eu faço? Não, nem é isso, senhor! A segurança é forte. A gente tem que criar uma distração. Mas não se preocupe, eu tenho uma ideia. A gente precisa de mais poder de fogo para romper as defesas desses Goblins. Tá vendo aquele retalhador ali? Aquela máquina de aparência horrível com lâminas. Melhor ficarmos longe. Sim, quer dizer, não, a gente vai roubar ele. Xirela! Contra? Engenheiro Revestress! Vamos realmente lutar contra essa coisa? Eu ainda tenho que bater a meta de hoje. Sai fora! Ei, eu te ajudo! Cuidado, Xirela! Tecnologia de Goblin não é a coisa mais confiável do mundo. Tavis, estás preocupado comigo? Eu não estou preocupado contigo. Eu só não quero que o nosso lindo retalhador seja danificado. E o que exatamente nós vamos fazer com isso? Tem uma coisa aqui para ti. Alguém pediu uma pulpa? Continua mandando esses feitiços de cura aí. Eu cuido disso. Vai ficar tudo bem. Pensa rápido. A fim de explodir umas paradas. Preciso de cura. Volta à vida! Olha o que eu achei. Vai ficar tudo bem. Verrando uns pérrimos. Viva! Há coisas mais! Quantos dedos tem aqui? Não se mexa! Esplozinho, pega eles! Mas o fogo... O retalhador ainda está inteiro, todos a bordo! Temo que sejas por demais impulsivo, Tavish. Eu pilotarei esse tal retalhador. Tu vai o quê? Tu vai conseguir mexer nos pedais com esses cascos, guria? Ah, peraí! Xirela! Contra... Sai da frente! Só queremos o estilhaço! Eles estão atrás do estilhaço! Matem eles! Tá feito! Vocês não vão pegar os estilhaços! Olha uma nota! Por favor, eu preciso dele! Há vidas que defendem disso! Por que? Lançamento! Deve tudo! Porca miséria! Paciona o motor! Ei! Isso não é justo! Mais uma porção! Gira, gira! Sapato, o que mais? Nada! Tem muitos deles! Deixa que eu cuido disso! Eu vou cuidar de você! Entrega especial! Mais uma porção! Magia detectada! Preciso de reforços! Segura firme, Tavis! Plata velha! Mais funciona! Temos consertos disponíveis! Temos consertos disponíveis! Tivemos! 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 E... Pass! Fácil, Fácil, Fácil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um anão e uma drynaia aos sertões. Riqueza e glória! Ah, e a roxinha aqui quer salvar a cria dela. Vamos nessa! Xirela! Contra! O Octo-Robot! O estilhaço está energizando essa máquina estranha. Ei, eu te ajudo! Pela luz da criação, é aqui no topo da torre de ferro que minha visão se faça. É... Ela fala o tempo todo desse jeito? Tente flanquear! Cuidado com os tentáculos! Não precisa ficar vigiando e só retalhar eles! Aham! Saque! Vai ficar tudo bem. Olha o Sushi! Ah, que sensação boa! Não, se mexe, tá! E aí, eu vou passar o seu carro. E aí, eu vou fazer o carro! Na minha carreira anterior, acertar o tempo era crústia. A vida estava sempre por um fio de uma faca. O fogo era meu melhor amigo. Eu era cozinheiro. Esse poder... Panetas e estrelas! Tanto poder há de esforçar! Eu cuido disso! Não, eu cuido disso. Parece que ele vai cuidar disso oito vezes. Me salva! Nada mal, Gnomo! Meu escudo por árvores! Vai chover, canibetes! Socorro! Você é cheio de surpresas, anão! Com todas as fraquezas! Equilíbrio em tudo! Como está o estilhaço? Não acredito. Esse estilhaço... É uma parte de um naru. A noite de estrelas cadentes. Um pedaço de naru? Justo que eu estava procurando? Bom, eu também recebi ordens de pegar isso. Lamento, sacerdotisa! Eu tenho que levar esse treco para vento bravo! Talvez possamos trabalhar juntos! Eu também estou indo! Espera aí! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui! Xirela! Contra... Garrona! Fiquem longe de nós! Lamento. Eu só estou seguindo ordens. Fui. Fui. Vamos lá! Vamos lá! Eu sou! Vamos lá! É! Vamos lá! Eu vou fazer essa! É! Eu vou fazer essa! É! Eu vou fazer essa! Eu vou fazer essa! Estimulou! Está?! Podemos rejaçá-las e trabalharmos juntos. Melhor não cruzar com minhas lâminas. A vontade das sombras. Eita! Isso que é assassina! Melhor não cruzar com minhas lâminas. Só com minhas lâminas, muitas são glórias. Outra descoberta certeira. Preciso de cura. Obrigado, chirela. Tá gostando da feira? A vontade das sombras. A perícia dela com a faca é afiada. Eu atiro primeiro. A honra me dei. Você não pode ficar com esse braço. É da chirela. Taves? Me salva! Visita a indonesia! Visita a indonesia! E vai ter a presa de ser agressivo! Não se mexa! PORCA MISÉRIA! PENSA RÁPIDO! PENSA RÁPIDO! PENSA RÁPIDO! PENSA RÁPIDO! Chuva de canivete! Como estás? Bem-vindo! Veneno para cada situação. Veneno para cada um! Faça o recalibete! Eu tenho que recuar! E não volta mais! Eu tenho que recuar! 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 Eu tenho que recuar!